Boa noite! Alô galera! Hora da gente pavançar isso aqui! Alô moçada! Sai do show! E aí? Foi atrás do que restou Foi tão tempo hoje Que tudo acabou E um mundo pra te dar E um brilho no olhar tão sincero Vem viver comigo Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz Traduzir o melhor do amor Vou tão longe pra buscar Algo só pra te satisfazer As estrelas do céu E Saturno no anel Até as ondas do mar Tente me compreender Quem é do carnaval? Sai do chão! Joga a mão pra cima! Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração dá poder Bora dançar, vai dançar! Tô! Preciso de você Sentir o teu calor Tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder Sossegar Foi atrás do que restou Foi tão belo o nosso amor Eu não creio Que tudo acabou Tem um mundo pra te dar E um brilho no olhar tão sincero Vem viver... Fica aí! Tudo o que Deus quer que é isso Traduzir o melhor do amor Vou tão longe pra buscar Algo só pra te satisfazer Beijo pra vocês! Amo vocês! Até as ondas do mar Até as ondas do mar Tente me compreender Seu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração dá poder Swing, que era a minha glória? Tudo o que eu sempre quis Foi te fazer feliz Traduzir o melhor do amor Tô tão longe pra buscar Algo só pra te satisfazer As estrelas do céu De Saturno no anel Até as ondas do mar Tente me compreender Só tem... Quem é da putaria? Sai desse choque! Preciso de você Sentir o teu calor E a tua cor muito boa Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder Sossegar Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder Sossegar Boa noite Pra relevar o caramão De a poeira De a poeira Você me deixa leve Faz meu corpo girar A sua mão Joga a mão Joga a mão Joga a mão Na poeira Joga a mão Joga a mão Ela vem de Angola Com a força das ondas Com a força do tempo Vem cantar minha Dança muito Ao pé do berimbau Cada mulher Tá no viver Tá no menino E você Tá na mulher Tá no viver Tá no menino E a mão E a poeira E a ô E aê E a ô em cima E a poeira E a ô E aê Sai do show! Cheguei na roda O mexe mandou lhe chamar Toca tabaqui O jogo vai começar Você me deixa leve Faz meu corpo girar Ao som do pandeiro Eu entro na roda Eu também sei jogar Você me deixa leve Faz meu corpo girar Ao som do pandeiro Joga a mão Joga a mão Na poeira E a ô E aê E aê E aô 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 Ela vem de Angola Com a força das ondas Com a força do tempo Vem cantar minha Gente No pé do berimbau Tá na mulher Tá no viver Tá no menino E me você Tá na mulher Tá no viver Tá no viver Tá no menino E você Capoeira E aô E aê E aê E aê E aê E aê E aê E aô E aô E aê E aô E aô E aô E aô Rock'n'Roll, Rock'n'Roll Capuleira Bora cantar Como é que tá essa amadação aí? Vai, João, tô! Por que não vem me ver? Preciso de carinho Preciso de... Vizinho tão sozinho Por que não vem me ver? Preciso de carinho Por que não vem me ver? Se liga, se liga aí Prepara pra sair do chão aí Me diga Joga tudo pra cima Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado E rosto colado Com o corpo molhado Eu te juro Eu te daria Pra te ter O meu coração vive na solidão E eu te pedindo Pra voltar pra mim Ficar do meu lado E rosto colado Com o corpo molhado Uma noite assim Eu te juro Eu te daria Joga pra cima E aí? Eu me sinto tão sozinho Anco que não vem me ver Preciso de carinho Preciso de carinho Com o corpo molhado Me sinto tão sozinho Oh, oh, oh Por que não vem me ver? Ah, 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 ah Uh, 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 uh Que volta! Que volta! Que volta! Me liga, se liga em mim Me diga Alô, galera! Se perder Sai, sai, sai! Meu coração vive na solidão E eu te pedindo Uh, 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 uh Ficar do teu lado E rosto colado Com o corpo molhado Uma noite Eu te juro Eu te daria Pra te ter Tom! Meu coração vive na solidão Eu te pedindo Pra voltar pra mim Ficar do meu lado E rosto colado Colado Com o corpo molhado Uma noite assim Eu te juro Eu te daria Pra te ter Galera No! Rock and roll! Solta essa fã Bora cantar Como é que é? Ei! Você! Eu quero ouvir As mãos em cima Solta essa fã Solta na voz gostosa O que é? Sou praieiro Diz! Sou praieiro Balança essas mãos Sou praieiro Muito bom! Quero mais verão Quero mais verão Quero mais tesão Quero mais fevereiro Quero mais amor Dentro do coração Quero mais dinheiro Quero praia e solo Quero muito mais! Quero mais alegria Quero Rio de Janeiro Eu quero São Paulo Eu quero Nós somos da Bahia Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou do carnaval Eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou do carnaval Você pintou como um sonho Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou Vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer Não Fugir do paraíso Você me faz o que sou Quer sair? Sai do chão E solta a voz Como é que é? E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Rebe louco e sempre é Que música linda! A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Ao princípio Jóia do chão! Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino de escorro Joga armadilhas Não há mistérios na paixão Verdade ou mentira A gente é o que é A gente é o que é E aí? Homem e mulher Solta a voz toda vez E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Brilhante como uma estrela Rebe louco e sem pressa de atuar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com o princípio Você olha pra mim É tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais eu Solta essa voz Bora cantar! E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Rebe louco e sem pressa de atuar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com o princípio Meu e mim Obrigado! Eu quero ver as mãos Quero ver as mãos em cima Bora! Go! Já tá tudo combinado A gente vai curtir o som A gente vai se demorar O que rolar vai ser tão bom Caminhando lado a lado Seguindo a mesma direção A gente quer ouvir a música Bate forte o coração Na melodia a gente vai, vai O nosso acorde eu sei que tem A solução pra gente ser feliz Meu, minha coisa linda É melodia O nosso acorde eu sei que tem Acolhedor Sai do chão, sai do chão, sai do chão É pra balançar Vamos balançar Vem balançar Vamos balançar Vamos balançar É pra balançar Vamos balançar Vamos balançar, vamos balançar Pega na cintura, vai mexendo, não esquece a cabeça Vamos ensaiando um passinho pra jogar no carnaval Vou fazendo a coreia, meu filho, que ninguém me aborreça Joga, sai desse chão, cadê o pulo e você? É pra balançar, vamos balançar Vem balançar, vamos balançar Já tá tudo combinado, a gente vai curtir o som A gente vai se namorar, o que rolar vai ser tão bom Caminhando lado a lado, seguindo a mesma direção A gente quer ouvir a música, bate forte o coração Na melodia a gente vai, vai, com nossa corda eu sei que tem A solução pra gente ser feliz, meu bem Na melodia a gente vai, com nossa corda eu sei que tem A solução, sai do chão, sai do chão, é pra balançar E as mãos, pega na cintura, vai mexendo, não esquece a cabeça Vamos ensinar, vamos ensinar, vamos balançar Vamos fazer a coreia, minha filha, que ninguém me aborreça Jogue pra esquerda, trazer referência, cadê o pulo e vocês? É pra balançar, vamos balançar Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão, 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 jog Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu pulmão, meu suado Tem salão de festa, hoje é de briga esquerda Todo dia de festa na Bahia E o trio irradia alegria Bora cantar! E o farão ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador Suor, suí, tem uma merida, cadê? Foi sem querer que eu beijei a sua boca E aí? Todo dia de festa na Bahia E o trio irradia alegria E o farão ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador E o farão ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador Suor, suí, tem uma merida, cadê? E as mãos se assinam na palma da mão Tchau, 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 por aí E vê a sua mão, seu amor, seu amor É a cara na porta, pode ir! E vê a sua mão, seu amor E vê a sua mão, seu amor, seu amor E vê a sua mão, seu amor Solta a voz, hein, Lidia? Chorando se foi e o dia só me fechou Suí, ganhei! Chorando se foi e o dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for Só quero mais de vocês com força, minha querida, diga aí Não vale mais chorar de você Não vale mais chorar de você Jamais chamou Muito bom! Você sofreu, você chorou E ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Alô, inicial, vinho, chega mais Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo por amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, soube sem risco Quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube da valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Não vale mais chorar por falta do seu amor Não vale mais chorar por falta do seu amor Ele jamais chamou Vamos lá! Comanda aí, meu DJ! Comanda aí, meu DJ! Pra gente cantar junto Uma canção de amor Dos amigos Zezé e Luciano Alô, mulherada, solta essa foto aí Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Muito bom! Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Eu quero de com força! São vocês! Vanda aí! Eu vou ficar Eu vou ficar Ficando o seu coração Uma canção de emoção Uma canção de emoção Uma canção de emoção Se eu não me, eu vou Vanda aí, meu DJ! Uma canção de emoção Uma canção de emoção Você pode encontrar um grande amor Queria mandar um recado pra vocês Com um minutinho o telefone de todo mundo Liguei pra um locutor amigo meu Segura aí Estou no celular falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta, não tem celular Então só tem um G Com força daqui! Com força, com força, com força, com força Com força, com força, com força, com força Que lindo! Com força, com força, com força, com força Diga Com força, com força, com força Que música linda! Com força, com força, com força Diz pra ela, ela mutou Só quero mais um beijo Beijo na ponta da orelha, é bom Bora campeão! Bora campeão! Se ela lançar na suigueira, é muito bom Se jogue na brincadeira, é pra levantar poeira Do balanço Bora aprender, bora aprender! Abra o coração e deixa entrar Tudo tipo o que a vida tem pra lutar Seja muito, muito mais feliz E ouça agora o que o mundo inteiro diz E ouça agora o que o mundo inteiro diz Aê, aê, essa é a casa da alegria Aê, aê, você está na Bahia Aê, aê, aê É moço que contagia o corpo todo arrepiado E a gente feita o pipoca Na pressa só quer pular Pular do chão lá Quem tá feliz, levanta a mão, aê Cadê vocês? Abra um sorriso, tem alguém filmando você Quem tá feliz, levanta a mão, aê Pegando fogo pro caldeiro ferver Quem tá feliz, levanta a mão, aê Abra um sorriso, tem alguém filmando você Quem tá feliz, levanta a mão, aê É a minha música pro carnaval Segura aí! Beijo na ponta da orelha é bom Balançar na swingueira é muito bom Se jogue na brincadeira É pra levantar poeira No balanço desse som Sabe tudo! Abre o coração e deixe entrar Tudo de bom que a vida tem pra livrar Seja muito, muito mais feliz E ouça agora o que o mundo inteiro diz Fala aí Salvador! Aê, aê Essa casa da alegria com certeza Aê, aê Nós estamos na Bahia Aê, aê É a emoção que contagia O corpo todo arrepiado E a gente vem do pipoca E a pressa só quer pular Pular do chão lá Quem tá feliz, levanta a mão, aê Abra um sorriso, tem alguém filmando você Quem tá feliz, levanta a mão, aê Pegando fogo pro caldeirão ferver Quem tá feliz, levanta a mão, aê Abra um sorriso, tem alguém filmando você Quem tá feliz, levanta a mão, aê Pegando fogo pro caldeirão ferver Galera, mais uma música que tá no meu CD ao vivo também É uma música do aviões, meus amigos do aviões Se chama... É a cara de vocês hoje aqui nessa festa Comendo água Vamos aí Vai cantar Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo, fazendo o quê? Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama E sai do chão, sai do chão Vai cantar! Vai cantar! Hoje eu convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada nem grilada Porque eu não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena esperar Solta a porta, bora cantar! Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo o papo Comendo água Vem! Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Daqui a pouco a pouco Volto pra casa pra gente dar um show De madrugada De madrugada Vamos fazer amor Beijar na boca Vou te dar meu calor Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo o papo Vem! Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama E sai do chão, sai do chão Hoje eu convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada Não fique preocupada nem grilada Não vai demorar Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena esperar Pra quem? Pra gente ir em cima Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo o papo Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pode ir fazendo a cama Pra quem? Daqui a pouco, amor Volto pra casa pra gente dar um show De madrugada Só tem blogueiro aqui Só tem blogueiro aqui, viu? Fazendo a boca Não beija na 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 boca Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Só do chão Cadê os cachaceiros? Levanta a mão aí! Vamos cantar! E aí? Vamos embora Cadê vocês? Trombar Fazer o quê? Bebê! Caí! Oh! Vamos embora Diga pra mim! Fazer o quê? Bebê! Caí! Caí! Bebê caí! Levanta! Bebê caí! Levanta! Bebê caí! Levanta! Bebê caí! Levanta! Tá em água essa criatura de Santos! Se aquieta, minha filha! Manda DJ! Uh! Fora em cima! Ei! Vamos embora! Vamos embora! Quem é? Pra um bar! Como é que é? Bebê caí! Levanta! Diga! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Cabra da peste! Cabra da peste! Tá na zoeira! Só gosta mesmo! É de mulher doideira! Mulher direita! Ele tá dando risada, né senhor? Fica zangado e até briga com a mulher! Eu já quis me juntar com o meu amor! Mas a cachaça me pegou! E a farra agora é meu lugar! Eu já quis me juntar com o meu amor! Mas a cachaça me pegou! E a farra agora é meu lugar! Mas se você quiser me acompanhar! Eu vou! Pra quê rapaziada? Como é que é? Vamos embora! Pra cima! Pra fazer o quê? Oh! Vamos embora! Vamos embora! Bebê caí! 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 Só do show! Só do show! Se liga aí! Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho Me dá seu coração, me dá seu coração Vem meu moranguinho, te pego de jeitinho Te encho de tesão, te encho de tesão Me deixa maluca, tira o mel da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom, me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva Chupa, chupa, seu marido não tá aqui, pode chupar Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Marido Vem meu cozinha Você quer um big brother, punk, parro e pacote Lá dentro do meu apê Só eu e você, pra ter que beber Hoje a minha cama é paredão Sem chance, sem salvação Eu já indiquei você Bota pra descer, bota pra descer Mas se o outro jogo adiar eu não quero mais Porque só pra eliminar não me satisfaz Tô ligado em você, meu Eu já chupei Chupei sua uva e gostei Me enrolou E eu na vontade fiquei sem fazer amor Será que você me provocou? Agora experimenta Senta que é de menta Senta que é de menta Tchaca, tchaca, bubu, bubu Será que você aguenta? Senta que é de menta Senta que é de menta Você me provocou Agora você aguenta Senta que é de menta Senta que é de menta Tchaca, tchaca, bubu, bubu Será que você aguenta? Senta que é de menta Sinta que é de vida! Gente, é uma música minha Eu compus há dois anos atrás pra falar de Alma gêmea, de cara metade Daqui a pouco eu te dou que eu to suada Enfim Da pessoa que a gente vive a vida inteira procurando Pra viver uma vida ao lado da gente Gravei com o Ivete Sangalo no meu DVD Se chama Onde Você Se Esconde E a gente vai cantar junto Manda, segundo! Onde você se esconde Aonde te encontrar Em um lugar bem longe Em minha cabeça Onde você se esconde Que nome você tem Se você mora em Londres Se você tem alguém Meu amor me deu um sinal Que coisa linda! Deu um toque paranormal Eu quero toda a sua alegria O quê? Dias e dias e dias E dias e dias e dias Será que é um sonho? Será que é real? E vai marcar pra sempre a minha vida Será que é do bem? Será que é cruel? Um anjo descuidado Quem vai cair do céu Meu amor me deu um sinal Nu, 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 nu Deu um toque paranormal Eu quero toda a sua alegria O quê? Dias e dias e dias e dias Que bonitinho! Bora aí! Eu quero encontrar você Pra gente namorar A vida inteira Eu quero namorar Você Pra gente se encontrar A vida inteira A vida inteira Meu amor me deu um sinal Do, nu, 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 nu Deu um toque paranormal Eu quero toda a sua alegria Quero sua alegria Dias e dias e dias Dias e dias Eu quero encontrar O quê? Você Você Pra gente Namorar A vida inteira Eu quero namorar Agora sou eu que falo Você Pra gente Se encontrar A vida inteira Oh 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 Muito obrigado! Menina Que um dia eu conheci criança Me aparece assim de repente Linda virou Que coisa linda, bora! Menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Alô? Cantei pra te dormir Lembra a menina feia, linda Tão acanhada e de pé no chão Hoje maliciosa Guarda segredo em seu coração Seu coração Menina Que tá você também pra mim E chorar Achando graça quando ela dizia Quando crescer vou casar Oh, menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir E aí? Menina, que tantas vezes fiz chorar Achando graça com o vento E aí? Quando crescer vou cantar Oh, menina, como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir Cantei Vocês são lindas! Boa demais! Cantei pra te dormir Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Lindo! Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder O sentimento é tão bonito Como é que é? Hoje mesmo vou te procurar Falar Lindo! Sei que me chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim E aí? Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei em segredos E aí? Só vai ajudar Lindo! Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se eu sou seu amigo Não dá muito bom Pensando bem Bora! Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder O sentimento é tão bonito Que astral galera! Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que me vai imaginar E aí? Que eu pudesse te amar Canta com força! Bora lá! Sempre fui um grande amigo seu Só não sei mais se assim vai ser Sempre te contei em segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se eu sou seu amigo Não dá muito bom! Uh! Oh! Meu irmão! Sala do chão! Yeah! Uh! Go! Filipe SEMANA! Sexta-feira No final do expediente A gente vai se enchendo Fila e semana, esse Deus sou brasileiro Minha mãe fazendo comidinha gostosa pra você lá em casa Te tratando bem Essa noite na bonita da esquina Lá passa a vida, passa as pernas na piscina E na moleza, braço pra frente Direita e esquerda aí, vamos lá Mas não tem nada, cadê vocês? Só tá começando o fim de semana Eu descanso e a nutrição Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana Eu descanso e a pulsão Acordo sábado comigo, acorda o sol Acorda a mãe, acorda a tia Acorda a muna, não acorda a vó Vó, 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 vó E na bagunça do meu quarto na cabeça Desse praia, mulherada, na montada e futebol Vó, 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 vó E vem o chuvado, o sol e o tristeza Irmão, o chão apaga o fogo, meu desejo Ele é sábado de noite e pro palha Joga o braço em cima Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana Eu descanso e a nutrição Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana Eu descanso e a pulsão E a domingo Hoje é a domingo Tem mazucada, timalada, carixada, meninada, paritada, feijoada, não morrer Eu tô sem grana, tô sem graça, pendurada da praça, amanhã vou resolver Joga a mão, joga a mão Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana Eu descanso e a pulsão Oh meu Deus Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana Eu descanso e a pulsão Graça e o moreno Gol E aí? Quem é o gostosão daqui? Rapaziada! Bora cantar pra essa mulherada que tá aqui Quem é o gostosão daqui? Vanda aí! Prepara as pernas Que agora A gente vai Decoar! Braço em cima, na palma da mão Meu amor Quero você! Olha só, se o sol não aparecerá Tá lindo! É o fim Da aventura humana na terra Na terra Meu planeta Deus Joga a mão, joga a mão! Fugiremos aos dois na terra de Noé Olha bem meu amor E aí? O final do dia Atenção, vou cortar pra sair do chão Soldado! Um, dois, um, dois Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última estrada Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho Com você Com você Me voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força Eu vou cortar pra mim Dá a mão na mão Quero ver as mãos em cima Meu amor E aí? Olha só, se o sol não apareceu Não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Na terra Meu planeta Deus Lindo! Tiremos nós dois Marca de Noé Marca de Noé Olha bem meu amor O final do céu Vou cortar pra sair do chão Vou cortar pra sair do chão Sua mão Um, dois, um, dois Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última estrada Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho Com você Com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força Pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sou que o rio Vem o último avalha Minha vida é um flash De controles, botões Antitônicos Olha bem meu amor O final do incêndio Se liga aí atenção Sua mão Um, dois Um, dois Minha pequena Eva Leva O nosso amor na última estrada Além do infinito Eu vou voar Sozinho Com você Com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo E me dá A força Na guitarra Um segundinho Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Quem é que gosta de regra? Quando a noite cair e o som Te acordar pra algum sonho bom E fazer tudo transcender Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer Se torne em sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Desiste, só nessa hora Agora essa vida é quinta mesmo para se aprender Desiste, só nessa hora Agora é hora de tratar de se libertar Dar mais e deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente com quem tá feliz, solta amor de starushaw So, somos, o Nachrodo segue um pau e chegou Transformando toda a noite em amor So, kendara chega em favor Eu sou amando toda noite em amor Quando a noite cair de um som Te acordar pra algum sonho bom E fazer tudo transcender Estreza vai subir e ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe o mundo que... Manda bem! Não chora A nossa vida é fita mesmo para se aprender E agora É hora de tentar se libertar, não vai doer E deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar E sente palma Solta a voz, solta a voz com força, ei! Uou, uou, na arte ruda, segue pós, chegou, minha Uou, uou, transformando toda noite em amor Uou, uou, na arte ruda, segue pós, chegou Uou, uou, transformando Pegue a miss, ei! Agora segura Meu DJ! Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga a fé, cadê você? Que me traga a fé Se por alguns segundos eu observar E só observar a esquiozol, a esquiozol A esquiozol, a esquiozol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos bonito e curioso No mar escuro trará um medo Lado a lado com os corais mais coloridos Bora cantar, moçada, mano! Valeu a pena Seu pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Se eu ousar, cantar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final Sem final Seu pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de prisões Pescador Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final, sem final Sem final, sem final Aracaju, bora cantar! Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de prisões Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de prisões Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de prisões Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de prisões Peguei! Vou! 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 A gravação é que eu engansei aqui, nem vou E o gênero soninho que não balançou Joga do pé de espelho que eu vim aqui E vem cantar, olá Manda mais uma, meu DJ! É a luz do meu ser, a fonte mais pura do viver Será que é ilusão, as batidas do meu coração Pairando do ar, toda a sabiência de um ser O meu bem não vá, hoje eu venho de conforto! Amor, o que? Amor, eu fico nesse balanço Amor, eu fico nesse balanço Se pegar os traços me leva pra cama Amor, eu fico nesse balanço 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 É com você João, manda meu irmão Ela chega assim, então de repente Aparece em noite de luar Seu corpo me canta, me enche de esperança Quando a vejo o corpo me canta Ela tem um jeito diferente Quem a viu jamais esquecerá Quem me dera ao dia Eu quero a mão em cima E o grito com força Veja só Joga a mão, joga a mão Sentir seu corpo me esquentar Fazer amor sobre as estrelas No canto de areia Na beira Deixa seus lábios Quem me dera Que delícia Na beira Para dançar Rara pedra preciosa Ou diga quando você vem Quero ser o seu segredo Algo muito mais além Pela dança e serra e é Sonho ou imaginação Só sei que sua presença Faz bem pro meu coração Mesmo essa joia de amor Sentir seu corpo me esquentar Fazer amor sobre as estrelas No caminho de areia Na beira, como é que é? Veja, joga a mão pra cima Sentir seu corpo me esquentar Fazer amor sobre as estrelas No caminho de areia Bora dançar, vai dançar! Oh, 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 oh Oh, 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 Pra ficar bonito Life é Aracaju Vem Oh Mila Vem Na praia Como nos anos tempo No moinho Em mar grande Oh Vendo estrelas Vendo a noite Vendo em você Na ilha do sol Na ilha Muito obrigado! Na ilha do sol Muito bom! Meu DJ Tira o pé do chão! Tudo começou Como é que é? Alvo tempo atrás Na ilha do sol Sentindo o calor de volta Para o meu carbo Tudo começou Forte! Não tem o calor De amor por você Na praia No barco Para o apagado No moinho A dor No prazo Em mar De alto A ilha do sol Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas Vendo a noite Eu e você Na ilha do sol Tudo começou A um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou De volta Para Aracaju Tudo começou A um tempo atrás O destino te mandou De volta Para o teu gás Do coração Ficou Lembrança De nós dois Como Muito obrigado Gente! Joga a mão pra cima Aí! Mil e lá Mil e lá Na noite De amor No poder Na praia No barco Para o apagado No moinho A sintonia Espanha De alto Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas Vendo a noite Eu e você Na ilha do sol Na ilha Mais uma vez Com força Agora aí! Onde Mil e lá Mil e uma Noites De amor No poder Na praia No barco Para o apagado No moinho A manor Na dor Lá em Hollywood Vendo estrelas Vendo a noite Eu e você Na ilha do sol Muito obrigado! Na ilha do sol Valeu, live! Não! Oé! Ah! E aí A CIDADE NO BRASIL